E aí galera, meu nome é Cassiano, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de KOF, eu estou no canal e pessoal, dessa vez trazendo aqui mais uma Tire List atualizada pra vocês, sendo que aqui eu vou trazer uma Tire List pra todos os estilos de PVP do jogo, Batalha Infinita, Liga e também do Campeonato, mano, é isso mesmo, então fica comigo no vídeo até o final pra vocês estar conferindo. Antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, ativa a notificação pra não perder os próximos vídeos aqui do canal, não esquece também de você estar deixando aquele seu like no vídeo, é importante, ajuda bastante, clica no joinha aqui embaixo, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e vamos nessa. Então galera, primeiramente vou estar mostrando pra vocês aqui uma Tire List atualizada, ela foi atualizada ontem no dia 15 de janeiro, certo? E tá aqui todos os personagens, mano, os síndrome, os personagens novos de Natal, tem também, galera, os personagens que também receberam um buff, como Orochi 97, Leona 97, o Tewi e também o Kyo do KOF 13. Então vamos lá conferir comigo? Olha só, galera, eles atualizaram aqui essa Tire List e botaram até uns detalhes aqui das cartas que você deve estar usando aí na Batalha Infinita e na Liga. Então olha só, ele botou aqui, ó, se você vai lutar na Liga, por favor, pelo amor de Deus, invista nisso. Então olha só, galera, tá aqui a carta de opção do síndrome, né, mano? E tem aqui a carta de opção também e tem aqui as cartas FES que ele recomenda você estar utilizando na Batalha Infinita e na Liga. Olha só aqui também, certo? Aqui são as cartas, sem ser carta FES, né, que é carta de grupo, certo? Do Jintama, né, mano? Do Jintama e também a carta de grupo aí da colaboração com o Seven Knights. Tem também aqui, eles recomendam até pedra, mano, pedra de impressão pra poder você estar utilizando, pra poder você se dar bem na Batalha Infinita e na Liga. Então isso aqui é muito interessante, mano, tá aqui as cartas de opção e cartas de grupo recomendada pra poder você estar utilizando. E aqui partindo aqui pra os personagens, os lutadores, né, mano? Vocês podem ver aqui que o meta, aqui está o Rugal, né? O Orochi, né, síndrome. Aí vem aqui o Goenitz. E olha só, galera, o Orochi97 voltou pro topo aqui depois que ele recebeu esse buff, né, mano? Atualmente. O que vocês acharam aqui da subida que o Orochi deu? Isso daqui são baseados nos jogadores do coreano, certo, galera? Do PVP. Olha aqui a Zero original, né? Aí vem aqui a Aylan e também aqui a Leona Orochi97, mano. Olha que bacana, velho. Então vocês estão vendo aqui os meta, né? Aí vem aqui a segunda, né, a classificação... Vamos dizer que aqui é a classificação God, né, mano? E aqui a classificação SSS. Aí está aqui o Mr. Karate. É muito cabuloso o Mr. Karate. Tem o Kadesh aqui, né, mano? Olha a... Mano, me falhou agora o nome dela. Me falhou. Mas ela é a personagem do Seven Knights. Mas eu acabei esquecendo o nome dela. Aí vem aqui o Taui e o Rude aqui. Olha o Iori do KOF13 aqui. Tem o Xion e tem também o Gintoki, né, mano? Rapaz, velho. É a Ritual, mano. Lembrei agora. É o Ritual aqui também. Então está aqui na classificação SSS. Aí vem aqui a classificação SSS, né? Rapaz, aí o Daylons ali. Tem aí... Rapaz, pelo que eu vi aqui, eu gostei da Tairlist. Até porque esses caras que estão aqui em cima, mano, eles são os mais cabulosos aí no PVP. Quem enfrenta ele sabe, né, mano? Ó, o Daylons. Tem aqui o The Rock. O Kyo do KOF13. Eu não tenho o Kyo. Eu ainda não lutei contra ele. O que vocês acharam do Kyo depois que ele recebeu o buff, família? Deixa o teu comentário aí. Aí vem a adorável Kula que eu amo essa personagem. Eu tenho ela três estrelas. É... A Shane. E aqui o Gorodaimon da Coca-Cola, né, mano? O Gorodaimon de Natal. Aí vem aqui o Chris de Halloween. Aqui nos especialistas, né? Na classificação. Ah! Tem o Nemlis. A Vice. Tem também o Rugal, 98. Tem a Leona aqui do KOF12. Tem aqui o filho do Rugal. O Aderreide. O Rock. E o Zero. Pronto. Bom, galera. O que vocês acharam aqui? Aqui embaixo são... Ele botou aqui atrasado, sem classificação. Rapaz, velho. Eu subiria o Kamui. Eu acho que o Kamui está aqui, hein? Na categoria A. Mas eu subiria o Kamui, velho. Sampuri, o Kamui. Eu gosto muito dele. Tem um dano absurdo de queimadura. Muito bom. O combo dele também é muito bom. Aí vem aqui, olha só. Galera, ó. A Senhorita Mister Karate. O Ignis. A Senhorita Giz. A Senhorita Brian. A Senhorita Zero Clone. É. O Saiki aqui. Alice. Maturi. Tem aqui o John Cena. Tem aqui a Senhorita Máxima. O Yoro em 97. Mano, eu acho que o Yoro em 97 vai receber um buff, né, mano? Tem aqui, ó. A Vanessa de Baseball. Yoro. Rapaz, a Sherm 97 precisa de buff, mano. Merece um buff ela também. A Senhorita Kim. Não vejo muita gente jogando com a Senhorita aqui, não, mano. Tem o Chris. 97, né? Até porque tem um Chris agora, né, mano? Que tá aqui no topo dos topos, né? Cadê ele? Chris de Halloween, ó. Esse Chris aqui nem recebe buff nem a pau, mano. Na Coruru. Mukai. Mukai lá embaixo, velho. Senhorita Sheng. Senhorita Sheng quando chegou era cabulosa. Tava no topo do ranking. A Janet, né? Visale de Kiss. A... Como é? A Elizabeth de Natal. Manter Take. Rotaru. Zero Clone. Oro em 97. Ash. E Katsura. Rapaz, velho. O que vocês acharam aqui, família, dessa tirelist? Quero saber da opinião de vocês. Tá atualizada, certo? Aqui, galera, é... Essa tirelist aqui é a perfeita, né, mano? Pra poder você fazer a pontuação perfeita na Batalha Infinita e na Liga. Então ele recomenda sempre essa daqui. Mas se você quiser montar um time de defesa, aí você vem pra essa outra tirelist aqui, certo? Pra você montar um time de defesa cabuloso e consiga ali ter mais eficiência na defesa, certo? Na Batalha Infinita e na Liga. Então ele recomenda esses personagens aqui. Você pode ver aqui que o Orochi Rugal Syndrome está no topo ainda, né? Aí vem aqui a Shane, o Goenitz, a Aylen. O Orochi 97, novamente, e aqui o Dalons, ó. Aí vem aqui o Mr. Karate, o Rude. Ó, você pode ver que a maioria, muitos aqui são de defesa, né? Por exemplo, já começou aqui pelo Rude, né? Aí vem aqui o Iori, do KOF 13, né? De defesa, tem esses dois aqui. Aqui ataque, 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 ó. Ó, equilíbrio. Os dois Orochi são de equilíbrio, né, mano? Bom, os personagens são excelentes, mano. Na minha opinião, esses aqui são os mais chatos do PVP, realmente. São os mais cabulosos, velho. E o Orochi 97, depois que ele recebeu um buff, ele ficou bem chato, família. Vocês concordam comigo? Eu gostei. Aí vem aqui o Gintoki, a Senhorita Zero, a Ritual, o Gorodayma da Coca-Cola, a Senhorita Máxima, Vigie Halloween. Vigie Halloween. Aí vem aqui a Leona do KOF 12, o Sike do KOF 13, The Rock, o Kadesh e o Filho do Rugal, o Alderidge. E aí, família? Aqui, família... O papar elixir aqui é Forran, ó. Sem classificação, ele diz, né, que aqui é sem classificação. Bom, como vocês estão vendo aqui, o topo dos personagens melhores aqui, né? São esses primeiros aqui, né? As quatro primeiras listas, beleza? E na defesa aqui, essas três primeiras listas. Quero saber a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aí. E tem também, galera, aqui uma tier list atualizada do campeonato, certo? E vocês podem ver que a classificação aqui tá totalmente diferente. Vocês podem ver que tem ali o Mister Karate lá em cima, tem a Aileen, vem o Rude, vem o Goenitz e os dois síndrome, né? O Rugal e o Orochi. Na tier list 2, Shane, Senhorita Zero, Daylons, o Cris, aí vem a adorável Kula. Vem ali o Kyodo, o KOF 13, mano. Olha, subiu bastante aqui na tier list, certo? Do campeonato, vejam só. John Cena, Shion, ali já na tier list 3. Kamui, Kamui eu gosto muito. Maturi, a Janet, vem ali a Senhorita Mister Karate, Gorodayama da Coca-Cola e o The Rock. Na tier list 4, a Leona já subiu ali. Vocês podem ver que a Leona, toda tier list, ela tava coladinha com o Iori lá embaixo na tier list 9. Mas agora com o buff que ela recebeu, ela subiu ali, né? Tá na tier list 4 aqui. Senhorita Maxa, Alderage, E0. Tem ali também a Alice. Tem o Psyche do KOF 13, tem a Ritual, do Seven Knights, Kadesh e a Vice. A tier list 5, vem a Vanessa do beisebol e o Iori. Vem também aí a Elizabeth de Natal, né? Senhorita Kim, Orochi 97. Aqui ele está na tier list 5, ó. Já aqui ele tá no topo das duas listas, mano. Então tem uma grande diferença, né? Pelo que eu tô vendo, da Batalha Infinita e Liga pra a tier list do campeonato, certo? Que é ali o PVP Online, né? Katsura Rock e também o Teoi. Então tá aqui, mano, a tier list, tanto do PVP Campeonato, quanto também da Batalha Infinita e da Liga. Eu vou deixar disponível essa tier list pra vocês na descrição do vídeo, pra vocês conferirem sempre que vocês tiverem dúvidas, certo? E eu quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acharam dessa tier list aqui, atualizada, com todos os personagens, né, mano? Atualmente, até os personagens que receberam um buff aí. Deixa a tua opinião aí, mano. Do que você subiria, do que você... Qual personagem ali, lutador, que você descia na tier list. É muito... Muito legal aí essa dinâmica que a gente troca aqui. Eu fico sempre... Eu sempre leio os comentários, né, da galera que fala aí, ó, Cassiano, subiria ali, não concordo com a posição de tal. Isso é muito bom, mano. Vamos interagir aí. E participa também do nosso grupo no WhatsApp, no Facebook e no Discord, que estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Espero ter ajudado vocês trazendo essa tier list aí, né, que tem muita gente que gosta de tier list, se baseia nisso, beleza? Eu não me baseio muito na tier list, né, mas eu sempre... É porque atualmente eu não tenho trazido a minha mesmo, porque eu sempre fiz o meu ponto de vista, a minha tier list, eu sempre trouxe aqui no canal e eu tô até pensando em trazer novamente. Beleza? Se vocês quiserem, você deixa aí o comentário também. Então, família, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e também confere os últimos vídeos postados aqui no canal de Koffer, olha o botão pra se inscrever aqui embaixo e segue no Instagram e nas redes sociais. Tamo junto, é nóis. Valeu, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e fui!